Bom, eu sou eu morando por um Creeper. Esse sou eu, 10 horas depois, com a armadura dos deuses e sobrevivendo por 50 Creepers. Bom dia, gente, tudo bom? Bem, é... nossa casa... pera aí, nossa casa ali, como vocês estão vendo, não tem telhado. Calma, é... é... outro dia eu termino de fazer o telhado, mas a casa em si já dá pra usar. Então, bora fazer a mudança. Prontinho, gente, é... eu já mudei algumas coisas pra nossa casa e, é, não tem janela ainda. Mas hoje temos coisas mais importantes do que construir a nossa casa. Hoje vamos em busca da armadura perfeita, ou armadura dos deuses, que se consiste em ter todos os encantamentos do Minecraft na armadura. Por exemplo, todos os tipos de proteção na mesma armadura. Mas antes de a gente correr atrás disso, vamos dormir. E pra fazer isso é muito fácil. Basta a gente ir pra uma versão determinada do jogo, que é 1.14.2. Que nos permite colocar todos esses encantamentos citados anteriormente na mesma armadura. E depois pra gente conseguir transportar as armaduras para a nossa versão aqui, vai ser um pouquinho chato, mas eu acho que a gente consegue de boa. Então o que a gente tá esperando? Bora para lá. Bom, aqui, já no Minecraft, vamos iniciar um novo mundo. Na verdade, eu já iniciei um mundo só pra dar um adianto. Então, bora pra Time Lapse pegando... Bom, eu consegui 3 diamantes aqui nessa mina. No caso, meus 3 diamantes. Já anoiteceu, mas eu consegui todos os diamantes. Eu consegui em torno de... Eu consegui, no caso, 17 diamantes. Mas agora que eu toquei, eu me toquei, eu meio que perdi a gravação de eu conseguindo, né? E eu também perdi a parte que a gente tava escavando. Mas se o editor conseguir, por acaso, achar o vídeo, ele vai tá colocando ali na frente. A edição, eu ainda... Na verdade, eu não encontrei a Time Lapse ali. Bom, então bora pro vídeo novamente. Mas em resumo, o que a gente fez? A gente pegou madeira, descemos aqui na nossa mina, mina de mineração, se eu conseguir entrar. E escavamos uma eternidade pra baixo, na qual a gente literalmente achou uma mina. Na qual, lá, a gente achou nossos primeiros 3 diamantes. E antes de continuar, vamos fazer a nossa cama. E agora, vamos dormir. Ah, eu não sei se vocês perceberam mais, eu tô com shaders. E agora, pra continuar a nossa busca da nossa armadura dos deusas, vamos precisar duplicar esses diamantes. E é muito simples, como eu mostrei no outro vídeo. Primeiramente, a gente abre o craft table, e a gente faz o nosso baú. E agora, com o baú em mão, a gente coloca em qualquer lugar, e a gente coloca os itens que a gente quer duplicar. Por exemplo, os diamantes. E o próximo passo, depois de ter guardado itens, é fechar o nosso Minecraft. Mas, não do jeito convencional. A gente vai ter que fechar pelo gerente de arquivos. Então, vai aparecer uma tela preta aqui. Como vocês viram, deu uma tela preta. E agora, estamos reabrindo o Minecraft. E agora, só ver se deu certo. Bom, como eu estava dizendo, vamos ver se deu certo. É, deu certo. E agora, com esses diamantes, podemos fazer, finalmente, a nossa armadura. Vamos fazer o peitoral, o capacete e a bota. E, por último, a calça. E agora, essa armadura, a gente deixa aqui de canto. Pois agora, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Por exemplo, uma farm de XP e uma farm de Villager. Ou a gente tenta, na sorte, indo na bancada de encantamentos. E indo nessa direção, a gente encontra uma vila. Sério, gente. Eu não sabia que tinha realmente uma vila ali. Na qual, a gente prende esses dois villages aqui. E aqui, né? No meio dessa vila, temos uma ravina aqui. Literalmente, tem bloco só pra passar nessa ravina. Bom, você passou um tempinho e o Iron Golem... Tem dois Iron Golem, é isso mesmo? Um aqui, um aqui. Bom, mas eu acho que eu tenho um motivo. Por conta que eu tô procurando o Iron Golem, tô criando villages ali, né? Eu já adiantei uma boa parte do processo. E eu não tô mantendo ninguém, eu não tô mantendo ninguém. É um village que eu tive. O Iron Golem, gente, ele me atacou. E agora que já estamos com uma boa parte dos villages, Agora vai ser só um pouquinho mais complicado. Porque é onde que a gente vai ter que conseguir os livros de... Todos os livros que a gente vai precisar. Eu fui ver por conta que... De alguns livros que estavam com a tradução melhorada. E por algum motivo tem português de Portugal. Deve ter português de Brasil. Um dos nossos primeiros villages... É esse daqui com afiação 5. Só que ele também é um carro. E bom, já estamos tendo uma evolução. Eu já consegui um carro com respiração 3. E também eu já consegui um carro com afiação 5. Como eu já havia dito antes. Bom, após muito tempo, eu fiz uma salinha pros villages. Só que muitos deles não estão pegando profissões. Bom, eu descobri por conta que eles não estavam pegando profissão. É porque que eles precisam de um espaço pra andar. Então agora eu vou separar todos os villages que a gente precisa. Bom dia! Já se passou um tempo. Pra ser exato, se passaram 5 dias. Tava demorando bastante pra eu conseguir os villagers. Mas eu consegui todos os villagers. Ou quase todos. Eu andei separando os livros que a gente vai usar em cima e mais pra armadura. Por exemplo... Por exemplo, proteção contra explosões. Proteção contra projéteis. Proteção contra fogo e proteção contra... Proteção. Mas os únicos livros que eu não consegui o máximo foi proteção e proteção contra fogo. Bom, até eu consegui. Isso aqui deu um problema. Por algum motivo, alguns dos villagers trocavam de profissão. Mesmo que eu já tinha comprado as coisas. Ou se por acaso eu fui meio burro e esqueci de comprar. Eu também já resolvi o problema das esmeraldas. Vocês estão vendo esse carinha? Então, ele é o villager flecheiro. E esse em específico troca gravetos por esmeraldas. Que vindo com essas madeiras e fazendo gravetos. A gente consegue trocar gravetos por esmeraldas. Por exemplo, assim. Veja, já estamos com 41 esmeraldas de 36. Só que ele tá meio carinha de troca. Eu também tive que conseguir mais villagers. Então vamos fazer as trocas necessárias. Vamos começar com a velojinha de proteção 2. Na qual vamos sempre comprar 7. E agora esperar esses ferros assar. E agora com os ferros P. Podemos fazer a nossa bigorna. Que na qual a gente pode deixar aqui dentro mesmo. E agora já na bigorna a gente pega os livros de proteção 2. Pra transformar pra próxima proteção. E na qual vai ser um pouquinho mais carinho que eu imaginei que fosse. Pois juntando os livros de proteção 2. Só transforma em proteção 3. E então com proteção 3 mais proteção 3. Vira proteção 4. Então bora pra esse trabalhinho chato. Eu tô poupando vocês bastante. E vocês verem o mexendo com os villagers. Pois é sério. É muito chato mexer com os villagers. E eu acabei de fazer uma descoberta. Eu tenho um village que vende por apenas uma esmeralda e um livro. Um livro de proteção. Que agora vai ser muito mais fácil. Que comprando apenas 5 livros ele já morreu. O bagulho chato de se fazer. Mas eu consegui todos os livros. Eu até deixei enfilar. 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 Enfile. Eu não sei o nome. Deixei aqui bonitinho aqui só pra demonstração. E o próximo passo agora é dormir. Mas agora falando sério. O próximo passo a gente vai precisar de XP. Na qual o jeito mais prático é indo pro The End. Pois já lá a gente vai poder estar matando os endermas que dá pra fazer uma reforma XP fácil. Então o que a gente tá esperando? Bora pra lá. Bom. Eu andei observando que aqui próximo tem um deserto. E aqui próximo também tem um poço de lava. Está exatamente aqui. E também aqui tem um templo do deserto. E já chegando aqui vamos descer bem no meio do deserto. E vamos ver o que tem nos baús. Nesse baús tem uma maçã dourada que é muito bom. E tem espectro formigente que não vamos precisar. Nesse baú temos ouro. Nesse baú temos nada. Nesse baú temos mais ouro e ferro. E antes que isso daqui explodar vamos sair. Bom. Parando um pouquinho aqui a timelapse. Meio que meu Minecraft crashou. E meu gravador também crashou. E minha xeris também bugou. Mas pelo que parece voltou ao normal. Então agora sim podemos voltar a nossa timelapse. E por incrível que pareça voltamos para um deserto. Bom os itens é meio pai. Então bora subir de volta. E só por vingança eu vou apertar essa foca de pressão. Por um segundo quase acerta esse... Ai meu lapster, meu lapster, meu lapster. E eu acho que essa Strongerode é meio super imersa. E se não me engano a sala do portal fica aqui. E bom, chegando aqui embaixo a gente chega na sala do portal. Que na qual vai estar bem certinha a quantidade de olhos. Três, seis, nove, dez, do... Ah não, que eu errei essa última. Meu Minecraft crashou. E agora estamos no último lit. Só falta o Ender... Ele queria descer, né? Já que isso demora uma eternidade. Ah, e vocês perderam uma parte da gravação. No caso eu perdi uma parte da gravação. Por conta que... Meu computador não tem mais espaço. Bom, agora vamos dar o último lit no Ender Dragon. E finalmente conseguimos matar ele. Na qual a gente vai ganhar um bocado de XP. Ah, e falando ali do que o computador não tem armazenamento. Caso você queira me ajudar, se inscreva aqui no canal. E compartilha esse vídeo com alguém. Só nessa brincadeirinha de matar o Ender Dragon. Conseguimos mais de 60 níveis de XP. Então agora eu vou farmar os Endermans. Para conseguir mais XP. E agora com esse pouquinho de XP. Vamos começar encantando o nosso peitoral. Para ver se vai dar certo. Beleza. É, a gente vai precisar de muito XP. Agora com um pouquinho mais XP. Vamos ver se a gente consegue terminar a nossa armadura. É... É... Eu acho que não deveria ter colocado durabilidade. E finalmente temos o peitoral mais raro de todos. E eu acho que a gente pode renomear eles. Isso aqui vai ser meio caro. Vamos renomear para o peitoral dos deuses. O que você acha que se examinera? Fota o peito. É... É... Tchau. Bom, agora com a nossa armadura feita, vamos testar ela com uma pequena kelly de apenas 50 blocos. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. É... isso foi paia. De novo, cara. Vamos para a segunda tentativa. Será que a gente consegue sobreviver dessa maqueta? Sobrevivemos com... Sobrevivemos, mas perdemos 6 corações. Mas por uma queda de 50 blocos isso já é bastante coisa. Agora que a gente sabe quão boa é a nossa armadura, a gente vai ter que fazer uma coisa. E agora indo para a segunda parte do plano. Agora teremos que transportar essa armadura da 1.14.2 para a nossa versão, que é a 1.20.2. Isso pode até parecer chato, mas não é. Bom, pelo menos eu acho que não é chatinho, né? Bom, para a explicação lógica, eu vou estar montando uma tabelinha aqui do lado. A gente vai ter que transportar o Nether para a versão atual. Para assim a gente poder estar colocando na nossa versão. Tá, mas sei que você entendeu nada, porque eu também não entendi o que eu falei. Aqui no Nether, a gente coloca esse baú aqui. Coloca todos os itens que a gente deseja levar para a nova versão. Agora com o processo feito, a gente já pode fechar o nosso Minecraft. Bom, agora é fácil. No caso, o primeiro teste. A gente vai pegar o nosso mundo e vamos transportar para o nosso... E aqui já no Minecraft a gente vai entrar no nosso mundo, se deu certo. E abrindo o baú, deu certo. A nossa armadura dos deuses está aqui. E agora que deu certo, vamos transportar para o nosso mundo. Tá, eu sei que essa posição aqui está meio estranha, mas é por uma boa causa. Eu meio que esqueci de gravar, mas eu vou dar uma breve explicação do que eu fiz. Esse mundo aqui que está na minha mão, eu coloquei para cá. E esse mundo aqui já está aqui, eu te virei daqui. Vamos ver se por acaso tudo isso daqui irá explodir ou não irá acontecer nada. Bom, até o momento eu acho que deu certo. Ah, lembra da nossa casa? Então, eu comecei a dar uma decoradinha um pouquinho. Pois já se passou mais ou menos uns 15 dias desde que eu entro nesse mundo. E uma coisa que eu percebo aqui nesse mundo é que eu estou um pouco quanto largado. E eu confesso que eu estou um pouco quanto receioso em entrar no nosso portal. Não deu nada. Calma lá, tentativa número 2. Bom, tentativa número 2. Vamos entrar no nosso portal e torcer para que tudo dê certo. É... Algo de diferente mudou. Eu tenho certeza que o Nether mudou. E as coordenadas parecem ser aqui. O portal do Nerd está aqui e o Boa está aqui. Será que deu certo?